E você já sabe, quarta-feira é dia de talento de mulher. E as nossas talentosas desta semana representarão as profissionais bombeiras. Mulheres que arriscam suas vidas a serviço do próximo e que exercem o papel muito importante na sociedade. As nossas talentosas serão a terceira sargento Silvia Via Piana e a cabo Regiane Zanotto. Nós te esperamos! Beijo no coração!